ASMR Maria O vídeo a seguir contem sons relaxantes, satisfatórios e vizinhos Pode causar efeitos colaterais como sonolência, aepi, os formigamentos no corpo, olhos pesados e em caso mais grave sono profundamente Oiê Pode ficar, pode ficar Muito prazer, eu me chamo Maria Paula Qual o seu nome? Hum, prazer é todo meu Olha, a coordenadora deu uma saídinha, ela disse que foi no banheiro e já volta Mas enquanto isso, se você quiser continuar deitado no meu colo, pode ficar, tá bom? É Ainda tem muito tempo A gente ainda tem que ficar mais de uma hora dentro dessa sala O seu castigo é de quantas horas? Duas É O meu também Na verdade, o meu era pra ser de três horas Três horas de castigo Só que como é a minha primeira vez no castigo, eles deixaram ser só de duas horas Você parece estar meio desconfortável O que que você acha de eu colocar a minha blusa de frio como travesseiro? Eu sempre trago uma blusa de frio de emergência na bolsa Porque geralmente na sala o ar condicionado fica bem gelado E a minha mesa é bem embaixo do ar condicionado, então eu passo bastante frio Mas agora eu não tô com frio não Posso fazer virar um bolinho assim E colocar debaixo da sua cabeça E colocar debaixo da sua cabeça Prontinho Deixa eu arrumar aqui Pronto Tá mais confortável? Tá? Que bom Então Já que a gente vai ficar muito tempo nessa sala Você podia me falar O que que você fez pra vir parar aqui? A coordenadora falou que A gente tem que pensar muito bem Nas nossas atitudes Nas nossas atitudes Durante esse tempo que a gente tá de castigo E o que que você fez? Você só fala se eu falar Olha Eu meio que tô aqui Injustiçadamente Não, não, eu não tô me pagando de boa moça nem nada É só porque eu assumi a culpa de uma pessoa Ó, foi assim Eu não sei se você já me viu andando com uma menina loira Já né Ela é bem bagunceira Ela faz bastante coisas que deixam ela em confusão Encrenca E quando Da última vez que ela foi pro castigo A professora dela falou Que se ela fosse de novo pro castigo Tinha perigo dela levar expulsão Então Dessa vez eu assumi a culpa Ela passou cola Na cadeira do professor Marcos E o professor Marcos sentou E ficou Com o popó preso E aí eu falei que tinha sido eu É Só que eu falei que eu achei que eu tava limpando a cadeira pra ele Com produto de limpeza E sem querer eu peguei cola Mas na verdade era produto de limpeza E como eu nunca fiz nada de errado Ele acreditou Só que Ele falou que não dava Não dava pra não me deixar de castigo Então Caistou eu No castigo Dá pra perceber que não é bem o meu Amidade natural Que você Que que você fez? Ah Tá Você e a maioria das pessoas dessa sala estão pelo mesmo motivo Aquele quartinho misterioso Quartinho misterioso Eu nunca fui Mas eu sei o que as pessoas vão lá fazer Uhum E você Quer me contar o que que você fez lá? Como assim a gente não tem essa intimidade ainda? Você tá deitado no meu colo Tá bom Tá bom Eu só sei que você é uma das únicas pessoas Que parece que dá pra eu conversar Porque aquele ali tá Comendo a meleca do nariz Aquela ali tá dormindo E aquele ali me dá um pouco de medo Que ele me olha de Uma forma meio engraçada Com um olhar de peixe morto Então você É a única coisa que eu tenho pra me entreter Já que confiscaram o meu celular E pior Eu tô sem meu celular E eu não fiz nada Eu não fiz nada, nada Você tá com seu celular aí? Ah, entendi Você tem dois celulares assim Você entrega um Aí eles vão achar que era o seu Só que na verdade você entregou o que não funciona Que inteligente Vou contar pra minha amiga Porque se Deus quiser essa é a minha primeira E última vez na detenção Ai ai, aquele relógio não passa Olha Eu trouxe algumas coisas Hoje eu tive aula de artes Só que a professora tava com infecção urinária Aí ela não foi Só que meu material de artes tá aqui O que que você acha De eu passar ele no seu rosto? Não, eu não vou pintar a sua cara É só que eu acho que é bem gostosinha a sensação do pincel passando no rosto O que que você acha? Ó, eu comprei essas aquarelas Elas tão novinhas Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Relaxa aquarela Só pigmenta a tinta e se mistura com água Eu não trouxe água Eu não trouxe água Não consigo abrir Quer tentar abrir pra mim? Ah, tá dando certo? Ah, tá dando certo? Ai, obrigada Tá dando certo? Tá dando certo? Depois eu jogo no lixo Aqui Aqui tem várias cores Branco Preto Rosa Marrom Tô com um pouco de dificuldade Os dois são tons de roxo, eu acho Roxinho, roxinho, roxinho Azul Aqui eu achei mais um coral Tipo um laranja rosado Aqui é laranja Aqui é laranja Aqui é verde Escuro Verde escuro E aqui verde claro E por último E por último O amarelo Amarelo Amarelo, amarelo É bem bonitinho esse kit Gente Se eu abro aqui Eu tenho um pouco de dificuldade com embalagens Aqui E ele vem com um pincelzinho 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 E aí eu pensei de passar o pincelzinho no seu rosto Olha Olha Se eu passo ele assim Se eu passo ele assim Faz um som muito gostosinho E aí O que eu pensei Se eu passo A corzinha assim ó Sem água Sem água Não mancha Tá vendo? Eu vou passar um pouquinho de preto Chica, 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 chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica, chica Um pouquinho de amarelo Chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica Chica, chica Você tá gostando da sensação do pincel passando no seu rosto Chica, 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 chica mafa, mafa hoje em dia não tem mais muito né que triste mas eu achava muito legal muito legal muito legal 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 vou passar um roxinho azucinho chica 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 azul verde e amarelo bem brasileiro brasileiro chica 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 E aí Chica, chica Chica, chica Chica, chica Eu tô vendo que você já tá ficando com muito sono Vou passar um pouquinho do branco Na pontinha do seu nariz Eu acho que eu vou parar de mexer em você E te deixar dormir Relaxa que quando der o horário eu te acordo, tá bom? E para de se meter em confusão Vai tudo, tudo pra sua ficha E eu de você tomaria cuidado Antes Eu vou passar Um hidratante labial em você Porque eu tô vendo que a sua boca tá bem ressecadinha Olha que bonitinho Eu levo na minha bolsa É bem pequenininho Chica, chica, chica Tem cheirinho de cereja Tem cheirinho de cereja Eu vou passar um pouquinho de mim também Vem Tchau, tchau Feche os olhinhos Beijo Tchau